. 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 Ah, a Duda Vlogs? Pô, teve sessão cinema ontem, acredita? Assisti um filmezinho, uma série. Mas que filme? Vixe, nem lembro, só vi o Weng do Netflix. Não lembro o filme, não lembro o filme. Tava conversando com ela, conhecendo ela, né, pô? É, porque ela me precisa conhecer primeiro, né? Com ela aí me mete um prazer. Tô conhecendo, né? Tô conhecendo. Aí nós ficamos no cinema, assistimos uma série, pá, entendeu? Naquele pique. Não lembro da série, não lembro o nome. Sei de nada que é você. Mas a gente tava conversando, né? Aí conversando, deixando papo em dia. Ela foi pra casa e tal, e ficou nisso, né? Deixando em casa? Eu não, elas estavam de carro, eu acho. Caralho, você é atacante minha, hein? Atacante? Quem é camisa nova é você, filho. Quem é camisa nova é você. Aí. Mano, vou nem falar que você é a prota por São Paulo, viu? Que eu só vejo direto no Twitter. Henrique e uma loira. Henrique e outra, não sei o quê. E você com a namorada, Henrique? Mano, eu tô aí, pô. Ninguém me quer, não. Ninguém te quer? Ah! Ah, meu Deus do céu. Arrumou alguém pra mim aí, pô. Tô, amor, tô. Oh! Ninguém. Repete isso. Calma aí que eu quero ver. Repete. Eu preciso de alguém, pô. Ninguém me quer, não. Eu conto a vocês. Conta, chat. Meu Deus do céu. Tá aqui no lugar do mundo, não. Tá ligado? Que você aí, pô. Quatro, 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 nove. Tem que namorar, não. Tá muito jovem. Tem que viver a vida. Vai comer. Já tá abrando espanhol, né? O homem já tá abrando espanhol. Eita, piscadinho de malandro, ó. Já tá abrando espanhol, ele. Vai chegar lá como? Pera que se protetor. Quando eu brotar lá, vai ver o que eu. Eu vou brotar lá, vou brotar lá. Vou, vou brotar lá. Vou lá no jogo. Oi, irmão. Me esqueça. Mas, Marliar, eu quero novidade. Vai me atualizar. Vou atualizar, relaxa. Me off, nós tu gostas. É, você gosta? Eu não esqueço. Vai, não, meu, já. Vai, não, já, meu. Tô me junto. Tô me junto. Tô me junto. Vai, meu, mano. Ai, mó viado, mano. Não me deu uma camisa assinada até hoje. Opa. Liga, Marliar. Falei pra ele que eu queria botar no quadro, mano. Ele me entregou a camisa dele até hoje. Você acredita, chat? Mas gosta de gente boa pra caralho, mano. Aí, Henrique, pode pegar conta no Proclubs qualquer dia, qualquer hora e no apostado. Eu tenho time. Pode vir. Você e essa tropinha. Pode vir. Agora deu a porra. A próxima eu tô dentro. Qualquer dia, montei a seleção. É, foi foda. Montei a seleção. Pode avisar pra ele aí, chat. Proclubs. Quando eu voltar pro Brasil. Ainda bem que tu não jogou. Tu ia perder 500. E aí, ia perder 500 conto. Mais uma passagem pro Rio. Nossa. Prometo que tu nunca ia fazer o juco. Nossa. Nossa.